Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Johnny Knox View Tô aqui com a ovelha negra, comprei os manetes estilo Rizoma, né? Só que esse é um pouquinho mais inferior, vou postar depois o valor dele e onde eu comprei pelo Mercado Livre Paguei acho que R$89,00, alguma coisa assim Esse foi o mais barato que eu achei, e é bonito, viu? Material bom também É alumínio, tem a marquinha aqui, ó Regulagens, numeraçãozinha, tudo funciona Entendeu? Ó É isso aí, depois eu vou postar pra vocês, se vocês quiserem Esse foi o mais barato que eu achei, vou compartilhar com vocês E é isso aí, vou trocar daqui a pouco Acabou de chegar, né? Vamos ver como vai ficar, acho que vai ficar da hora Vermelho É isso aí Beleza? Então, depois eu gravo um videozinho com eles colocados Tá chique, galera? Salve, salve, é nóis!